Bom dia, boa tarde, boa noite para você aí que estiver acessando a coluna do Babá, para você que estiver acessando aí, não sei, parte do mundo, seja bem-vindo à TV África e ao programa Tramoblé e os Seus Encanos. Aqui quem vos fala é o Babá Orixá Sérgio Jussum, para você aí que acompanha o meu programa. Teve um membro que fez a seguinte pergunta, ele quer saber sobre por que de tanta controvérsia, de tantas ouvidas e tantas informações sobre Odé em Irilha. Então eu, em vez de entrar direto no assunto, eu vou começar a falar de como os cultos da Odé vieram para o Brasil. Bem, para falar de atualidade, eu preferi voltar à história para chegar e minuciosamente, depois que eu estiver futuramente neste mesmo vídeo, falar sobre Irilha. Bem, o culto da Odé no Brasil, o Candomblé no Brasil. Eu já falei em vídeos anteriores que Candomblé nada mais é que uma reunião de cultos africanos. E como é que começa a história do culto ao Odé aqui no Brasil? Primeiramente, lá na África, Odé, Odé, Oxosse, Oxosse e Irilha também não seria assim Odé. Bem, vamos começar a partir do século XVIII. Poderíamos começar com os negros Banto, mas estamos falando de uma cultura do povo Nagô. Na metade do século XVIII, vem para o Brasil o povo Fon, né? E esse povo, ele, por ser proibido de frequentar a Igreja Católica dos Brancos, eles criam a Igreja dos Negros, Nosso Senhor do Martírio, ali no Pelourinho. Essa igreja era uma Igreja dos Negros. E uma escrava liberta, chamada Dana Dana, ela vai ter a audácia, a coragem de introduzir o culto dentro dessa igreja. Mais tarde, e já no século XIX, por volta de 1830, a gente tem na história, no cartório registrado, havia um grande latifúndio de terra, de terra que tinha sido muito usada ali dos princípios do tempo, do tempo da primeira economia do Brasil. A economia do Brasil, ela passou pela economia canavieira, a economia da cana de açúcar, depois vai para a economia da mineração. E já no século XIX, por volta de 1830, e existem documentos registrados em cartórios, a compra de uma região, na época que foi comprada, esta região já não tinha muito mais valor. Porque a terra já estava cansada. E além de tudo, existia um rio que passava por esta região, e quando chovia, ele transbordava, inundava completamente esta região, e tornava quase que impossível a ida e vinda esta região. Bem, uma compraria feminina, se juntou e comprou esta região, esse grande engenho que se chamava Engenho Velho, e fez dali a primeira casa de camomblé reconhecida no Brasil, que se passou a ser chamada de Casa Branca. Bem, nesta mesma época, houve uma invasão em Oió, e houve também uma invasão na cidade de Quetu. Então, o grande favorecimento. Então, eles favoreceram essa região, trazendo esses cultos para o Brasil. Para falar de Irilé, ou de qualquer, ou Ilê, a gente chama no Brasil de Irilé. Então, vamos falar também de uma dessas cidades do afroente, do rio Irilé. De tanto falar Irilé, lá na África, é Irilé. Aqui no Brasil, a gente simplesmente chama de Irilé. Então, a gente vai debater sobre uma das mais vistas, qualidades aqui no Brasil, que se chama Ibolama. Ibolama, na realidade, também é uma região no percurso desse rio. Ibu significa profundo. Então, seria o local mais profundo desse rio? Também não. Na realidade, é o local onde as margens desse rio são mais profundas. E aí E aí